Olá, meu povo! Estamos aqui pra mais um vídeo, minha gente. No vídeo de hoje é mais um vídeo diferente, né, do nosso conteúdo da roça. Gente, eu... é... eu disse a vocês que ia mostrar o carro, não foi? Só que eu não mostrei ainda. E... não mostrei assim direito, né? Fui um vídeo pequenininho lá pro Instagram, mas aqui no YouTube não mostrei ainda. E já tem gente perguntando quem dirige, onde é que tá o carro. Gente, o carro tá aqui na casa de Denise. Mas eu vou dizer pra vocês o que a gente... o que aconteceu, né, depois que a gente comprou. Gente, desde quando eu comecei a receber do YouTube, comecei a ir pro sítio, eu fiquei pesquisando sobre carro, né? Só que sempre aparecia algumas prioridades e eu acabava sempre gastando o que eu tinha e... As prioridades assim, as coisas do sítio, né? As coisas, as construções que a gente construiu, que precisou gastar, né? O contamento de jane e por aí foi. E os meus planos eram sempre juntar pra dar uma entrada em um carro. E eu comecei a pesquisar e queria um carro Uno, esse Uno, esse Uno antigo. Tem um ano novo, mas eu queria um Uno antigo. Por quê? Nas pesquisas que eu fiz, era o carro melhor pra andar em lama, pra andar em enxada de barro. As peças eram mais baratas e também era um carro que... não era um carro caro. Aí a gente pesquisou, o Johnny pesquisava, o Deleza pesquisava e a gente já tava vendo uns que a gente tinha encontrado numa loja em Recife, carro usado. E a faixa do preço era assim, 18, 17, 20 mil, né? Até que uma pessoa aqui na minha cidade falou que tinha um rapaz vizinho da gente, que conhece a gente, que tinha um Uno arrumado, que tinha A, que tava em dia e que o valor seria 20 mil e ele daria até por 19. Aí, comparando os preços que a gente tinha encontrado na loja em Recife, eu disse ao Johnny, digo, ó Johnny, o que tá aqui, o que a gente encontrou aqui, ele é arrumado, é bom e é de uma pessoa conhecida, né? De uma pessoa conhecida e a gente, a gente ia dar uma entrada lá na loja, que eu tinha a entrada e ia dividir o restante, a gente fala com uma pessoa conhecida se ele quiser, que eu dê o dinheiro que eu tenho e quiser dividir o restante e a gente faz isso. Já que ele é conhecido, me conhece. Aí, assim, a gente concordou, a gente, a gente, eu e os meninos, né? Aí, o Johnny, e eu conversei com o Aldo e tudo, aí o Johnny veio, né? Minha menina tava aqui também, veio conversar com o rapaz e o Aldo foi também, as meninas foram conversar com o rapaz pra ver se ele vendia o carro na condição que a gente tinha. E o Johnny testou o carro, né? Pegou o carro um instantinho, acho que menos de meia hora, acho que menos. Deu uma rodada aqui na cidade, então, teve umas coisas que o Johnny disse que não tava bom, ele percebeu logo de primeira, que não estava bom, que tem algumas coisas que estavam erradas no carro. Só que ele disse que poderia ser becheira, porque ele não é mecânico, né? Ele dirige há muito tempo, mas ele não é mecânico, então ele disse que pode ser becheira, pode ser algo sério. Mas assim, já que o rapaz aí vendeu o carro com o dinheiro que a gente tinha, que o carro, minha gente, esse carro aqui foi 19 mil, ele vendeu por 19 mil, eu paguei a metade e a gente dividiu o restante, certo? De a metade na hora. Aí, o Johnny disse que a gente precisava viajar no outro dia, né? E a gente precisa de carro aqui, quando a gente vai com a família, a gente tem que fretar, tem que pagar o frete muito caro, tem que alugar e essas coisas tudo, né? Aí, a gente resolveu comprar o carro do rapaz, aí compremos, no outro dia a gente foi pra Maceió, só que chegou bem pertinho aqui, passou o Novo Lino, o carro deu problema, Johnny percebeu que o carro tava com problema, então a gente parou, a gente perdeu a entrevista que ia dar, a gente foi pra oficina no Jaquim Gomes, pagamos o conceito, que foi 130 o conceito, testamos o carro novamente e seguimos a viagem. Então, até aí, tudo bem, né? Até aí, tudo bem, porque carro velho é problema mesmo. Aí, gente, a gente foi, aí nesse mesmo dia a gente foi pra Maragogi, aí o Dono já percebeu também que ele tava com algumas dificuldades, principalmente em subida, já tava ficando meio fraco. Aí, tudo isso foi o Dono que percebeu, né? Porque a gente não entende de carro. Aí, viemos de Maragogi pra minha cidade, abaixamos tudo direitinho, o carro tá em dia, certo? Minha gente tá em dia, o Jaquim Gomes tá em dia, tá no seguro, isso aí tá tudo certo, tá tudo bem. Tá tudo certo, isso aí. Aí, a gente fomos pra, viemos pra aqui, quando chegou aqui, minha cidade é muito alta, aí o Johnny percebeu que o carro não sobe ladeira. Então, ele percebeu que o carro tá com problema, porque pra um Uno, ele não estaria, ele não tá bom. Aí, o que foi que aconteceu? Digo, a gente vai, vamos deixar ele quieto, assim, só andando um pouquinho, esquentando, e vamos fazer uma revisão. Vou levar ele pra Palmar, o Recife, o carro, né? E vamos fazer uma revisão, vamos ver o que é que tem pra, pra, pra gente consertar, né, minha gente? Já que eu comprei, a minha responsabilidade agora é essa. Aí, minha gente, na outra semana, a gente precisou ir pra Maceió, até aí o carro ainda andava, só era difícil de subir ladeira. Aí, fomos, quando chegou em Novo Lino, o carro novamente teve problema, a gente teve que pegar o carro de Novo Lino, pra ir pra Maceió, e quando voltou, a gente não chegou aqui, na cidade, porque o carro teve problema de novo. Dessa vez, o problema foi bem mais sério, veja, todas as vezes que a gente foi andar, teve algum problema. Aí, a gente percebeu que o carro não tava bom, o carro tá com problema, a gente precisa fazer uma revisão, precisa fazer um conselho, precisa rejeitar o carro. E eu disse, eu disse assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar o dono, o rapaz que eu comprei, e vou dizer a ele que o carro tem problema, e vou pedir pra ele me deixar rejeitar o carro, porque eu comprei o carro e fiquei de pé. Aí, eu vou fazer isso. E depois, com a rejeitar o carro, é que eu vou pagar ele. Aí, assim, a gente fez, chamamos ele lá em casa, conversamos, que o carro tava com problema, que a gente, toda vez que ia andar no carro, a gente ficava num prejuízo. E eu disse mesmo a ele, se eu soubesse que o carro tivesse um problema assim, eu não teria comprado o carro dele, porque, assim, eu queria um Uno velho, mas um Uno que tivesse, que fosse bom, né? E problema todo já, mas o meu acordo foi querer ajeitar o carro, o dinheiro que daria a ele esse meio, a gente levar o carro pra revisão e rejeitar o carro, pra mim ficar com o carro, né? Aí, ele não aceitou, ele não aceitou, porque ele já tinha comprado outro novo carro e precisava do dinheiro, precisa do dinheiro pra pagar o financiamento que fez do novo carro. Então, tudo bem, eu disse a ele, tudo bem, eu vou ficar esses dois meios sem carro, porque, assim, o carro tá aqui, eu vou mostrar pra vocês, mas, assim, tá com problema, então, a gente não vai viajar, nem vai andar nele, enquanto não ajeitar. Aí, eu disse a ele, tudo bem, ele foi embora, eu digo, tudo bem, já que o senhor não concorda, não aceita. Eu vou esperar, vou limpar a H e depois eu vou consertar o carro, enquanto isso, eu vou ficar sem carro mesmo, né? Gente, é muito difícil, assim, aqui, porque, quando eu comprei esse carro, foi porque, realmente, eu precisava. Num dia mesmo que eu fui com ele pra, pra Maceió, que ele ficou no Novo Lino, eu abasteci ele aqui, a gente abasteceu ele aqui em Campestre, e, de Novo Lino pra lá, eu paguei 300 reais pro rapaz me levar e me trazer de Maceió. Aí, então, a gente já tinha abastecido ele e a gente teve que pagar 300 reais pro outro rapaz levar. Então, pra você ver que a gente necessitava, a gente necessita, só que a gente não sabia também que o carro tava com problema. Aí, gente, o carro tá aqui na casa de Denise, certo? Eu não vou desistir, nem tô me arrependendo, nem tô aqui dizendo a vocês, não. Só tô dizendo a vocês porque vocês já estão... Oi, amor, já vou falar contigo, viu? Só tô dizendo a vocês porque já tem gente perguntando pelo carro, quem é que vai dirigir, gente? Quem é que tem carteira? Gente, eu e o Ado não dirigimos, a gente vai aprender ainda, certo? Quando a gente ajeitar o carro. E quem tem carteira é o David e o Johnny, que tem carteira aqui da gente, né? O Johnny mora em Maragogi, só quando ele vem. E o David, ele tem carteira, porque antes dele vir pra aqui, quando ele morava em Mato Grosso, ele teve que tirar a carteira pra trabalhar. Porque ele trabalhava numa empresa de... ele era motorista de máquina. Então, o David tem carteira. Quando vocês veem o David dirigindo, é porque ele tem carteira, viu, minha gente? E o carro tá todo em dia, o carro tá no seguro. Só que a gente não entende muito de carro, a gente tá tentando aprender, pesquisar. O Ado tá assistindo muito sobre carro pra entender e poder resolver as causas, né, minha gente? Aí eu disse a vocês que ia mostrar o carro e nem mostrei, né? Vou mostrar pra vocês o carro, certo, direitinho. Tá? Que meio assim, desprezadinho, mas vai dar tudo certo, né, minha gente? Ele vai pra aqui na casa da Denise, porque aqui na casa da Denise é baixo e tem espaço. Aí, quando a gente quer também, a gente não sabe dirigir, né? Aí a gente precisa de David pra levar, pra trazer, pra tirar, pra sair. Sempre é o David que faz isso. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, porque a gente tá se preparando, minha gente, pra ir lá pro sítio de service. Olha, serve o meu vídeo pescando com essa rede. E disse, irmão Paulo, cheguei a ter um bocado, uns dois áudios de serra. Irmão Paulo vinha pra cá pegar piaba, pra gente, é, eu amei sua rede. Aí eu digo, tem que marcar um dia. Aí hoje foi o dia que a gente marcou, eu fiquei aqui. O Ado foi pro sítio sozinho pra levar a rede pra serra. Certo, minha gente? E eu vou mostrar pra vocês o carro agora, certo? Espero que vocês entendam e gostem do vídeo. Só é pra vocês ficarem sabendo. Gente, ele tá no sol. Aí aqui, eu tô dizendo assim no sol, porque vocês podem dar um reflexo aqui, podem não ver direitinho, mas ele é a cor dele, ele é, é assim, ó. Aí eu vou mostrar por dentro. Sim, aí, é, ele fica aqui dentro. É porque, eu tô dizendo no sol, porque ele tava fazendo reflexo, né, pra não ver. Aí, minha gente, ele tá aqui, né? Mas o lugar dele é aqui, ó, na garagem de Denise. Ô, coisinha bavilhoginha de bobo, diga oi pro pessoal. Oi, pessoal, tô arrumadinho, vai lá pros pontos de cheia. Sim. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Como vocês podem ver. Ah, sim, eu gostei, sabe? Gostei dele. Gostei, achei ótimo. Por isso que eu não vou desistir. Vou esperar, vou pagar o restante que falta e vou levar ele pra uma revisão. Vou consertar. E vai dar tudo certo, né, minha gente? Só tô gravando esse vídeo pra vocês ficarem tranquilos sobre isso. E também entender porque é que a gente não tá andando com ele. Então, minha gente, olha isso. Ele é um carro usado, como vocês podem ver. Mas, assim, eu gostei. Não vou dizer que eu não gostei. Nem vou culpar a pessoa que vendeu, não. Porque carro velho dá problema mesmo. Só tô explicando pra vocês o motivo dele tá aqui. E a gente não tá andando. Porque se ele tivesse bom, a gente já teria pra lá e pra cá com o David, com ele. Hoje mesmo a gente iria com ele, né? Aí, o motivo é esse. Pronto, meu povo. Espero que vocês entendam agora. Aí, geralmente, ele vai valer dentro da área de Denise. Aí, agora, por hora ele tá aqui. Porque foi um dia que a gente trouxe ele pra um rapaz também. Tem olhado que o problema que deu nele agora foi um tabi problema de junta. Aí, a gente vai resolver essa questão. E vai ficar tudo certo, né, minha gente? Vai ficar tudo certo. Oi, pessoal. Eu tô mais minha bobozinha. Eu tô as coisas mais fofas da minha bobozinha. E hoje eu não vou andar, pessoal. Eu vou. Eu vou andar. Eu vou ficar encassozinho, né, com o rató. Tô sabidinho de minha bobozinha. Coisa mais fofas da minha bobozinha. Sim. Oi, pessoal. Como tá vocês? Eu tô bem legal. Oi, amiga. Oi, gente. Oi, amiga. Então, minha gente. Estamos aqui no sítio de Séia. O Denis já tá aqui, ó. Quem me trouxe. Dedeza. Bom dia, Dedeza. Bom dia. Na moto. Porque hoje o Eduardo tá no sítio. Não sei se ele vai passar por aqui. E vamos pegar as piabas de Séia hoje. Gente, as piabas de Séia trouxeram lá do cantinho do sossego. Aí hoje já tá um jardim. Aqui no cantinho da Séia. Cada uma com a sua beleza. E eu vim gravar porque eu sei que vocês gostam. Tô mostrando pra vocês, né? A beleza das plantas. Linda. Minha gente, ó. Olha o cantinho da Séia. Irmão Carlinho vai mostrar aqui as coisas. Tudo verdinho. Tudo florido. É, faz pena, né, irmão? Terra boa, né? Muito machista. Lá não é assim, não. Irmão Carlinho. É, aqui dá melancia. Aqui é o tilapia. Tem água. É tilapia aqui, é? É, aqui é o tilapia. Sim. Aí quando secar a gente... É. Aí o esforço da piaba é mais na frente. É. Mas pô, dedeza, tem que botar uma isca, viu, dedeza? Um pirãozinho, é? Um pirãozinho de farinha, que elas entram tudinho. Eita, menina, mas tem uma riqueza de machixa aqui. Eita, o senhor secou, foi? Sequei ali, ó. Sim. Eita, tem piaba, né? Tem piaba. Eita, tem piaba. Olha que é piaba, menina. Tem rapididade de cima para baixo, né? E tem carito também, viu? Tem muito. O carito está aí, ó. Eita, menina. Tira esse cano aí, ó. Ô, dedeza, a pôr, a gente tem que botar ali essa coisa, viu? A rede. Com a comidinha dentro, elas entram para dentro. Menino do céu, é muito carito, olha isso. É que pega com a malha ali, ó. Hum? É que pega com a malha. É. É, aqui pega muito com a malha, viu? Olha a malha ali. Aham. Eita, menina, olha os caritos, olha. Tem carito, tem piaba. Isso aqui mexendo é tudo eles, ó. Subindo, menina. Tá bom, carlinho, seco, olha para lá. As piaba. Tá bom, é de pescar, é compulsar, viu? É. Olha, menina, olha isso, olha isso. Os peixes. Olha. Olha, e elas ficam tão bem aqui, né? Acho que é por causa das comidas. Olha, olha. Tem muita. Olha, olha. Tudo grandão, né? É, é, os caritos estão grandinhos também. Poxa, dedeza, tem muito dedeza. Tem muitas piaba. Dá um vazio aí, Lou. Pode morrar. Olha que riqueza de água aqui, minha gente. A terra rica é uma dessas, ó. A terra rica é terra que tem água. Que benção. Olha, minha gente. Você já está aqui na luta, viu? Aqui. E eu vou levar esse balde para o irmão Carrinho. Olha, minha gente. É com água, é? A luta da roceira, olha. É, avô. É, gente. Estou fazendo aqui um almoço bem chiquezinho para a irmã Paula, porque ela merece, não gente? E é. Para nós, nós merece, né? Estou muito feliz, viu? Eu também, mulher. Olha a minha renda. Pimenta é o que ela tem, ó. Olha a pimenta. Eita, roceira. Eu vou levar no balde para o irmão Carrinho botar, eu acho que é o peixe. Porque a gente trouxe a rede, só que está tão seca que é bom pescar de pulsar. A rede é bom pescar na água limpa, com isca. Essa rede aqui é para pescar na água limpa, com isca. Olha aqui o balde. É para botar água dentro do balde, é? É. Tá, vou botar. Vou botar água limpa. Não está ruim de ficar feita, não é? É forte isso. Botar os peixes. Poxa, tem que segurar. Tem que segurar aqui. Caripiar bastante. Gente do saco, a gente pega até com a mão, viu? O rio é rasinho, tem muita piada. Olha, está vendo? Está ali com a rede. Olha, e ela subindo e descendo. Menino, tem muita. Bem que você já disse que tem muita. Olha, olha. Já tem um bichão lá no conto. Olha, irmão, olha. Eita, que piaba. Eita, que piaba. Olha, o dedinho, olha. Cada piaba bono, olha. Vai ter um piloto ficar lá, olha o cara. Aquela rede, aquela rede ali é bom para pegar com isca. Na água limpa, aí. Ai, grande, mas tem seu pé. Gente do céu, olha isso. Irmão Carlinho está aqui com a rede e a gente está pegando as piaba de mão, viu? Olha. Olha. Olha, minha gente. Bem grande. Está todo mundo na pescaria pegando piaba de mão. É divertido. Ué, que tanto, ué? Olha. Até você deixou a cozinha para lá para a gente pegar piaba. É divertido. Tem até sapo. Mas faz parte. Onde tem vida, tem de tudo. Eita, menina. Olha isso. Toma, Céia. Eita. Que riqueza. Essas pequenininhas. E tu sempre pesca, né, Céia? Não é? Meu Deus. Está alegre, né? Feliz. E Dedeza está aqui. Ô, Dedeza. Os carinhos, eles se socam dentro das lama. Deixa eu me enxuga, Céia. Deixa eu me enxuga, parece. Eita, pescaria bonita, viu? Tem um carinho por aí, na lama. Subiu. Quanto a gente está ali em cima, menina. Os carinhos estão aqui tudo bebendo. Olha as cabeças. Vai, Céia. Pega. E tem piaba grande aqui também, viu? Pega a coruque. Ajunta lá para o pulsar, Céia. Tem de lá para o pulsar, olha a dor aí, dor. Eita, menina. São sabidas. Porque aqui é a coisa mais funda, né? É. A parte mais funda. Ela se interna. Mas com a rede pega. Olha, menina. E tem um bem aqui, ó. Quando eu era pequena, eu gostava de pescar. Para pegar carinho. Cara e na louca, assim, ó. Olha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mas é um perigo. Porque às vezes a gente pega outra coisa, né? Eita, entrou, Céia. Eita, não é louca? Eita, é muito. Cadê? Deixa eu ver. Olha aqui. Bota a mão para lá que eu boto para o cara. Eita, Céia. Tem traíra, minha filha. É, não. Tem. Uma traíra. É uma traíra. A traíra me pega no meu dedo. Menino do céu. Tem carinho e tem traíra. Deixa eu botar a coisa. Gente, quem já aí pegou o carinho dele. Você não tem coragem? Tem coragem de botar a mão na louca? Eu já botei muito, sabe? Mas assim, eu tenho medo de ter outra coisa. Mas isso aí era traíra. Era uma traíra que tinha. Corrida, 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 corrida. Vai. Nossa, costaria boa. Menino, gatão pequeno. Tem quem diga. Olha a Céia, um grandão ali, Céia. Aqui. Ali, Céia. Olha a Alice. Eita, carinho. Gente, isso aqui é uma traíra. Olha, isso aqui é uma traíra. Uma filhota de traíra. Eu fui olhar para o irmão Paulo, o carinho pulou. Eita. Um filhotinho de traíra. Mas tem uma gana lá na louca, tinha. Olha os carinhos. Olha os carinhos. Menina, é muito peixe. É muito peixe. Ô, amiga. Ô, amiga Lilisa. Eu fui pegar o carinho na louca. Ela era uma traíra. Tinha um carinho que tinha traíra. Aí não peguei nenhum. Quem ficou brabo? Oxe. Traíra é a morte. Traíra é a morte. Traíra é a morte. E o bado está enchendo. E ela vem tudo para a sombra, minha gente. Olha. Ela vem tudo para a sombra. E a Nael, menina. Mas Denise, que não está pescando, mas está ali na maior alegria. Olha, menina. O carinho está aqui. Olha. Olha. Olha isso. Olha. Olha. Carinho. Pegou. Não, fugiu. Eita. Eu estou com medo de botar a mão na louca. Tem a piama fugindo. É uma traíra. É uma traíra. É porque... Eu também estava com medo de pegar a traíra ali. Menina, que pescaria divertida. Um pedacinho de rio. Roceira que é roceira. Não é porque está com o recém-racido que empata de ir para a roça. Já foi lá para o rio. Já olhou a pescaria. Agora está armando um beijo para a Javi. E a Javi não quer saber de nada, não. Não quer saber de nada, não. A Javi é roceira também. A Javi é criança raiz. A Javi já está no beijo, viu? Menina, a gente veio pescar. A gente vai comer piaba com macaxeira. Chega aqui e já fez o almoço. Fez salada, fez macarrão, fez arroz. Fez aquele feijão de roceira. Menina, pelo amor de Deus. Ainda tem maia aqui, vici. Olha, minha gente. A roceira é desse jeito. Estamos aqui no almoço de sério, vici. Menina, o amor de Deus está bom. Muito gostoso, irmão. Foi eu que fiz, mas... Não é vingapando, não, viu? E foi logo quando a gente chegou para pescar. Já estava tudo feito o almoço. Desde almoço, eu já fui trabalhar. Desde almoço, eu já fui trabalhar. Desde almoço, eu só fui trazer nós. Olha, minha gente. Almoço de roceira, vici. E sempre tem esse almoço aqui no cantinho da ceia. Quem vem, só vê o povo almoçando aqui mais ceia. E hoje foi eu, vici. Demorei mais vinho. Ih, tem a galinha ali ainda, viu? Para nós comer tudinho ainda hoje. Como mais? Vamos lá. Olha, meu povo, vou aqui, ó. Peixe. Comer peixe fresco tem o seu preço, viu? O preço foi peçar, como vocês viram. Agora é tratar. Mas também, quando salgar e assar, você tem o melhor peixe. O melhor peixe que na feira não se compra, né? Que é o que é fresquinho, né? Peixe fresquinho. As piabas, né? Gorda, vici. Quem gosta de piaba, que tem as melhores. A gente quer ver o grandão? Olha os grandão aqui, ó. Olha o amigo aí. Olha o grandão, amiga. A tilápia. Ui! Mas cuidado, mas fura. Uma coisa que fura muito é esse peixe grande aí. Olha, minha gente. Estamos na luta, viu? Olha o tanto que já tratou. Estamos conseguindo. Só tem dois ali, ó. E aqui é grandão, né? A pipoca tá ali, vici, ó, né? Estamos nos grandão agora. Mas já foi a bacia toda dentro de piaba, olha isso. Menina do céu, olha isso a tomada da bacia. Dá uns quilos. Bacilos. Olha, minha gente, que coisa fofa de bobozinha. Coisa mais maravilhosa de bobozinha. A bobozinha agora vai lavar os patos. Terminamos de lavar, de tratar os peixes. Agora vamos lavar os tendel de prato, né? Porque, olha, sujou. Aqui é muito um prato, não é, senhor? É, mais duas no chão que termina, vici. É. O chão que come muito, caba é muito. O chão que come muito, caba é muito, você já tá dizendo. Então a gente terminou já. O chão que come muito, caba é muito, você já tá dizendo. A senhora tá botando fruto. Oxe, meu, que ele já tá com o caldeirão quase cheio, menina. Olha o tanto. É do vihal, o meu não tá botando fruto ainda, não. Isso aí também, não. É do vihal e doce, mas tá bonito, não tá? Tem que tirar aquela galinha de baixo, né? Tá bonito. Cortar aquela de baixo, que tá desfiliada. Achei no chão. Eu acho que tem que podar, né? Podar, é. É. Ou ele é assim, eu sei que ele enrama muito. Olha, minha gente, olha. É. É. E aí, minha gente, no chão terminou o prato, o peixe, menino. Num instante, a roceira não brinca, não. O roceiro também. Gente, olha, a tarde nós já terminamos. Vai dar seis horas já. Já é mais de cinco horas e a gente tá por aqui ainda. E eu vim terminar o vídeo pra vocês. A gente tá se agitando pra ir simbora. Então o vídeo de hoje foi esse. Mostrando pra vocês o carro, a causa do carro. E o resto do dia aqui no cantinho da Serra. Tchau, meu povo. E até o próximo vídeo, meu povo. Tchau. A Vi tá comendo pra ir simbora. E aqui é assim, ó.